Dentro da série Colóquios Unicamp 50 anos, o tema do mês de setembro foi uma avaliação crítica sobre as origens do Brasil. A partir de conceitos do Brasil estudados por pesquisadores como Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire e Caio Prado, a professora Maria Estela Martins Bresciani debateu pontos de vista específicos. Quais eram os desafios que eles tinham na época? Então, eles estavam achando que a República Brasileira, que era liberal, não funcionava. Que existia ainda uma pressão muito forte dos grandes proprietários e que essa pressão muito forte levava a que a população que era geral, que era praticamente ignorante, muita gente analfabeta, não tivesse condições de existir a cidadania. Então, o que prevalecia era sempre a vontade desses intelectualizados. Então, os intelectualizados vivem na miragem de que tem cidadão, de que aqueles para quem eles estão produzindo essas leis e essas normas, são cidadãos, que não são. Eles ainda não têm consciência dos seus direitos e, portanto, dos seus deveres. Então, é esse o desafio que eles têm na época. Se eles fizeram uma boa análise ou não, é uma questão de situá-los na época. Ela, em conjunto com outros colegas de profissão, ajudou a idealizar o curso de História da Unicamp. A Unicamp tem uma coisa muito... Eu fui formada na USP, trabalhei lá como instrutora durante praticamente 3, 4 anos. Depois eu vim para a Unicamp e eu achei que aqui era o espaço da liberdade, que eu consegui montar um curso de História e um departamento junto com meus colegas, claro, com toda a liberdade. A estudante Thais, que assistiu a palestra, comenta sobre o curso. Foi um curso, assim, que me propôs uma visão muito ampla de várias coisas que eu nunca tinha pensado. E da forma que ele é estruturado, né, que a gente fala que a gente tem tópicos que você pode escolher dentre vários temas, então você vai se encaminhando para temas mais específicos, que te interessam mais. É bastante interessante isso. E essa questão de se propor a sempre analisar, questionar, determinar, sempre tem um debate dentro das aulas. E você sempre tem que escutar e ser escutado. Eu acho que isso é muito importante. Isso em todas as aulas, nunca faltou. Para os professores que participaram do evento, o que fica é uma reflexão do que podem fazer de diferente dentro da sala de aula. Se a gente fica só com o conhecimento passado pelo livro didático, pelas mídias, eles têm um jeito de passar as coisas, construindo uma subjetividade desejada por eles para servir ao sistema. E ao conhecer outros pontos de vista, nós podemos problematizar junto com as crianças, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental, seja em outros setores da sociedade também, que é nosso papel de pedagogo, de formadores de opinião, formadores entre aspas, mas somos sim formadores, é passar outros pontos de vista, outros modos de perceber o mundo, de conhecer a história. Às vezes você só fica na sala de aula, você fica meio embotada, né? Então aqui é um outro universo, a gente vem em busca de conhecimentos novos, ampliar conhecimentos, né? E mesmo que não sejam da minha área, eu sou a professora de português, mas de repente nós trabalhamos com temas transversais. E tem me enriquecido bastante os colóquios. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto